Foi uma semana muito cheia de... Foi uma semana muito cheia de muito frio, na verdade. Agora sim, é porque eu cliquei errado. Tudo bem com vocês? A gente aqui nessa semana... Agora cheguei aonde eu quero chegar, deixa eu só baixar aqui para eu poder ficar vendo. Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui em cima, a gente vai testando uma coisa diferente. Então, com duas câmeras. Essa daqui vai ser o que eles chamam de cortes, né? Do que a gente vai conversar na nossa live. Então a gente finalmente pode começar. Tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito bom dia. Desculpa aí o interpéries técnicos, mas quando a gente trabalha sozinho, é assim, né? Deixa eu botar aqui. Bom dia, Brasil. E aí, boa tarde, Europa. A gente, essa semana foi uma semana muito fria. A gente teve aqui muito... Deixa eu pegar aqui. A gente está com duas câmeras. Deixa eu fazer aqui um pequeno zoom. Então, a gente teve... A temperatura, né? Baixou, como se fala em mão, temperatura absturz. E foi bastante frio, né? Como vocês estão vendo, como eu estou vestida, né? Vocês já estão vendo. Bom, vamos sem maiores enrolações. Vamos lá, que eu preparei para vocês uma pequena apresentação. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Se funciona. Aqui. Na verdade, isso aqui... Não. Vamos fazer diferente. Eu vou pegar aqui... E vou começar... Aqui. Bom, então vamos lá começar. Quem ainda assiste televisão aqui na Europa? O sistema de televisão aqui na Europa funciona um pouco diferente do que... Deixa eu só botar a outra câmera. Funciona um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no Brasil, porque nós temos aqui as televisões públicas. E as televisões públicas, elas são financiadas através de taxas mensais, que aí tem um... Cada país tem o seu nome, né? Aqui na Áustria, o principal canal e canal... Público chama-se OF, e essa contribuição chama-se OF-by-track, e é 15 euros por mês. Antigamente, o pré-requisito para que você pagasse essa... E na Alemanha, né? Também. Na Alemanha, só que na Alemanha são os dois principais canais públicos, o ZDF e o ARD. Aqui na Áustria são 15 euros por mês, na Alemanha é 18 euros por mês. Embora aí haja uma pequena diferença dos tipos de financiamento, porque aqui na Áustria uma boa parte do financiamento da TV pública, ela vem através dessas taxas mensais, mas ainda tem, vamos dizer assim, o que eles consideram-se budget, né? Os orçamentos estaduais para a cultura. Então, eles também podem, por exemplo, quando vai fazer um filme, coisas assim, tem algum dinheiro daí. No caso da Alemanha, não. Ele é totalmente financiado através das contribuições mensais. Na Alemanha é 18 euros por mês. E um detalhe muito interessante é que, e no caso do Brasil não, né? Bom, no Brasil existe a televisão pública, né? Porque a televisão pública, no caso a EBC, que é que se chama, ela depende do governo da vez, né? Tem o governo da vez que antigamente chamava-se TV Bolsonaro e agora no governo Lula chama-se TV Lula, mas a princípio no Brasil nós não pagamos nenhuma taxa mensal obrigatória pela televisão, embora no Brasil se paguem impostos, né? E os canais públicos, e os canais, no caso a Rede Globo, né? Que é o principal canal de televisão, ou a USBT, são canais privados, mas eles recebem receitas publicitárias. Perdão. A alergia melhorou, mas não 100%. As televisões que ainda recebem receita publicitária, e isso é dinheiro através de impostos. O que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar nesse ponto? E aí, a questão, eu vou falar mais, vou falar especificamente aqui, é que esses canais públicos, eles possuem vários pequenos comitês. E esses comitês, eles são, na sua maioria, por indicação de políticos. O que significa isso? Significa que na programação dessas televisões, tem muita influência dos partidos políticos dos governos da vez. Lembrando aqui que é um sistema parlamentarista, aqui na Áustria há um governo de coalizão entre os conservadores e o Partido Verde, e na Alemanha tem o que eles chamam de Ampel Coalizion, quer dizer, a coalizão semáforo, por conta das cores do partido, que é os sociais democratas, o que é vermelho, os liberais, que é amarelo, e os verdes. Então, aí faz a coalizão semáforo. E aí há toda uma série de discussões relacionadas à influência política, e esse é um dos fatores que faz com que se perca muito em audiência. Estão duas câmeras, não estou acostumada, estou me vendo três vezes, uma para controlar a imagem e tudo, estou me vendo três vezes. Bom, vamos nos concentrar no assunto. Então, a influência política, e esse é um dos grandes problemas que as televisões públicas têm enfrentado, por conta dessa influência política e por conta da insatisfação popular, que começou lá atrás com a pandemia de Covid-19, que trouxe vários problemas econômicos, Então, aí as pessoas começaram a não querer mais assistir os canais públicos, ponto um. Mas isso não foi o único problema, o outro, não vou falar nem a palavra problema, as redes sociais, elas, lá, vamos dizer assim, na metade da década de 2010, elas se transformaram em vitrines de negócios e de ideias. Então, começou lentamente um processo de descentralização da informação. O que significa? Na minha geração, por exemplo, eu cresci em Brasília, em Brasília mais ainda, que não tinham o que fazer, a televisão era praticamente o único entretenimento que tinha, e não somente, o único meio de informação junto com jornais, revistas e rádio. Então, era tudo centralizado. Através das redes sociais, não, isso foi se dissolvendo, e isso vem se dissolvendo ao longo do tempo. O que é muito interessante, eu vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, vou ver se eu acho, se eu consigo abrir esse gráfico aqui, eu queria esse daqui, deixa eu ver se eu mostro ele, eu na outra câmera não vai poder, não tem como, não tem como assistir, vamos ver se aqui eu consigo mexer, esse aqui é um site que chama-se estatista.com, e nesse site aqui, ai, será que eu consigo? Você quer me deixar ver? Ai, não me deixa. Ai. Me deixou cedo, agora não deixou. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, porque eu estou falando com vocês. Tá aparecendo, FENZER, SHAU, SUCHAUA, vamos escrever, é mole, eu de manhã, eu, eu, eu de manhã fiz direitinho, e deu direitinho, e agora, ele vem com essa charopada de não deixar, não permitir que eu acesse, que eu tenho que pagar R$199,00, euros por mês, imagina. Vamos lá, vamos ver se eu consigo esse aqui, se ele me deixa. Vamos ver, eu queria ver por idade. É mole, eu separar todos os links, para o ará. Mas o que acontece, é que as pessoas, ah, está aqui, ah, esse aqui dá para eu compartilhar, será que eu consigo? Se eu consigo compartilhar esse, está ótimo. Consigo, haha, está vendo, nada que não, que a gente não resolve, tiver um pouquinho de paciência, dá tudo certo. Aqui, esse aqui é bem interessante, de 30, as idades, né, e você vai vendo aqui, que quanto mais velho a pessoa é, mais ela assiste televisão, e é exatamente esse é o ponto, quem praticamente assiste televisão, aqui na Europa Central, seja a Alça, a Alemanha, a gente pode incluir a Suíça nessa também, são as pessoas de mais idade, porque as pessoas de mais idade, elas foram acostumadas a assistir televisão, e não somente isso, elas, muitas dessas pessoas, elas não conseguem mexer com a internet, eu falo isso, que, até um caso aqui em casa, tem um caso engraçado, a minha sogra, por exemplo, a minha sogra austríaca, ela não mexe com a internet, né, a única coisa que ela consegue, e ela aprendeu, foi com as netas, né, aprender a mexer com, com o WhatsApp, já meus pais, eles praticamente assistem tudo pela internet, é muito interessante, deixa eu agora, nicht mehr Teilen, deixa eu voltar, eu voltei, então, e um detalhe muito curioso, vou ver se eu mostro aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo entrar no Instagram, vou mostrar aqui para vocês, porque é o que acontece, as pessoas de mais idade, elas assistem, ainda assistem televisão, especialmente os canais públicos, os canais privados, existem, mas eles têm uma porcentagem muito menor, porque eles também têm uma porcentagem muito menor, de, eles não possuem a taxa obrigatória, né, que os canais públicos possuem, então, eles também, com isso, têm menos audiência, a gente conversou sobre isso, deixa eu ver aqui, eu vou procurar, o ARD, deixa eu ver se eu acho, ah, não, é Tagesschau, que é o principal, principal jornal na Alemanha, chama-se Tagesschau, deixa eu ver se eu entro aqui, e aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui alguns exemplos, deixa eu ver se eu consigo mostrar, eu entrei no perfil do Tagesschau da Alemanha, e eu vou mostrar para vocês aqui, e eles criaram aqui, e aí vocês vão ver que são jovenzinhos, aqui, vocês estão vendo ali, em estilo TikTok, uma menina relativamente jovem, ah lá, está vendo, no formato, porque os mais jovens, eles simplesmente, é uma pena que aqui na câmera mesmo, que eu estou gravando, eu não tenho como mostrar isso para vocês, aí vocês observam, aí, no formato TikTok, porque os mais velhos, eles simplesmente não acessam, deixa eu ver se eu consigo aqui, mostrar para vocês, o OEF, é a mesma coisa, eu vou botar aqui no Rádio Vim, o OEF Vim, que é aqui da Cidade Viena, deixa eu ver aqui, ah, esse aqui é mais sério, ah, 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 mas esse daqui não, então tem que ser, peraí, deixa eu mostrar para vocês então, acho que é o Sight & Build, ops, ai não, eu tenho dois teclados aqui na minha frente, um em alemão, e um em português, tem um tipo de linguagem mais voltada para os jovens, para que eles consigam ter um novo público, ter um novo público, porque outra coisa também, voltando àquela questão que eu me expliquei para vocês no começo, que é a pré-condição para que você pague ou a contribuição do OEF, no caso, ou do ARD ou do CDF, dos canais públicos, é você ter televisão, mas hoje em dia a televisão, ela perdeu muito sentido, porque, primeiro porque muita gente nem tem televisão mais, as pessoas assistem, seja pelo seu laptop, ou se a pessoa tem um computador, ou pela tablet, ou mesmo pela tela do celular, então perdeu sentido, e a televisão, muitas vezes, as pessoas usam para assistir os serviços de streaming, como o próprio YouTube, como o próprio YouTube, Amazon Prime, ah, esqueci o nome daquele super famoso, Netflix, e por aí vai, dos outros tipos de serviços de streaming, então praticamente, vamos dizer assim, para que televisão, né? Se a televisão não for uma Smart TV, então não tem sentido, isso aqui na Europa nem existe mais, esse tipo de tudo. E por fim, para nós concluirmos a nossa live, eu vou falar aqui rapidamente, qual é o futuro disso, né? Bom, primeiro, a televisão não era do que era no passado, eu me lembro que a televisão que eu tinha na minha casa, era um trambolhaço, né? Agora com essas televisões fininhas, de telas fininhas, e como eu falei, no smartphone, para que você tenha acesso à internet, e acesso aos serviços de streaming, incluindo o próprio YouTube. E aí, vem um detalhe muito importante, que a gente não pode deixar de mencionar, que é o aspecto econômico disso, e aí a gente vai fazer um contraponto no Brasil. Eu estava dando uma olhada, e eu vou citar aqui o Ricardo Feltrin, vamos ver aqui, esse é um texto que ele escreveu aqui, muito bom. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Uma pena que não dá para compartilhar, mas aí quando eu fizer a edição do vídeo, eu coloco aqui, que eu estou gravando em dois formatos diferentes. Está aqui. Opa, aqui. 26% dos brasileiros só vêem TV aberta ou paga, e mostra uma pesquisa divulgada pelo Cantar TV. O YouTube diz que a TV é a principal diversão dos 35% de brasileiros, e 71 deles gostam de relaxar assistindo televisão. Então, a televisão ainda tem um peso muito importante no Brasil, e ela tem um peso muito importante no Brasil por um motivo econômico, porque eu estava vendo, e por exemplo, o que está acontecendo aqui? Eu estava vendo que, por exemplo, existe um impacto econômico, porque, por exemplo, o salário mínimo no Brasil é R$ 1.320,00, e planos de internet começando com R$ 100,00, R$ 99,99 é R$ 100,00. E muitas famílias não têm acesso a isso, porque você paga a internet, não é você só pagar a internet, você tem que ter um celular, um celular mínimo, para que você possa assistir os programas de streaming. Muitos do caso são pagos. No caso do YouTube, não. O YouTube tem a versão paga, mas a maioria usa a versão gratuita e assiste as propagandas. Então, os brasileiros que ainda assistem televisão no Brasil, na sua maioria, são os brasileiros que não têm como pagar a internet, porque a internet no Brasil ainda é cara. E aqui na Europa é diferente. Primeiro, o salário, vai, flutua aqui na alça, flutua na faixa de R$ 2.200,00, e os planos de internet, por exemplo, no meu caso, eu pago 40 euros por mês e eu tenho a banda 5G. Então, é claro que acaba sendo muito mais acessível. Todo mundo aqui tem um celular, não vou dizer de última linha, mas um celular bom, ou dois celulares, e todos têm internet móvel, que acaba sendo bastante acessível. Por exemplo, eu tenho um plano que eu pago 20 euros por mês e eu tenho, acho que é 30 ou 40 gigabytes por mês, o que é bastante suficiente, né, além da internet que eu tenho em casa. Então, a acessibilidade à internet faz com que praticamente os europeus, eles estejam na internet. Então, as pessoas, elas assistem quando querem. E um detalhe muito interessante, só para nós concluirmos essa live, é que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, tem que ver qual dessas, é que os canais, deixa eu pegar mais uma vez, deixa eu pegar o R desse, eles têm aqui o MediaTek, todos esses canais, eles têm o MediaTek, mas não funcionam como o Globoplay. Aqui, ó. Peraí ver se eu consigo botar esse... Aqui, aí, de... Aqui. Então, vocês observam que todos esses programas aqui são programas que você pode assistir no serviço de streaming do RD. Deixa eu botar aqui agora. O do OF é a mesma coisa. Não, na verdade, isso não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar a OF... TVTek se chama, não é MediaTek, é TVTek. Aqui. Então, aqui você... Tudo isso aqui você pode assistir depois, o que muita gente faz, né? Por exemplo, o meu marido, que é austríaco, e os austríacos têm um carinho imenso pelo OF, né? Foi acostumado a assistir o OF, então, muitos programas assistem mais tarde. Deixa eu mostrar aqui na Alemanha. Deixa eu ver aqui na Alemanha. Vou botar aqui ZDF. Ops! Ah, não, eu estou no teclado. Eu tenho dois teclados na minha frente aqui. ZDF, MediaTek. Achei. Aqui. Deixa eu escrever. Ah, esse aqui sempre, né? Sustimen. Pronto, aí. Então, com toda a programação que você pode assistir, quer dizer, passa no horário na televisão, mas aí você pode assistir no horário que você quer. Então, é isso. Eu acho que, deixa eu ver aqui se a gente falou tudo que a gente gostaria de comentar sobre esse assunto. Eu acho que sim, já comentamos. A gente entrou, a gente entrou, peraí, Mithner Thailand, deixa eu botar aqui. Isso. Então, é isso. Esse é o que eu gostaria de trazer para vocês. Essa reflexão, né? Eu acho que é muito importante a gente falar da questão econômica, né? Do poder aquisitivo do europeu, do centro-norte da Europa, que é muito mais do que o do brasileiro. Então, praticamente, todo mundo tem acesso à internet. A televisão, ela virou uma espécie de tela de computador, se a gente pode dizer dessa forma. Inclusive, até você pode, né? Através do Bluetooth, acoplar uma tela e usar, né? Uma tela, embora seja um pouco chato ficar ali no teclado, mas você pode acoplar, né? a, como se diz, um teclado, né? E usar como uma espécie de computador. E, no ponto de vista, né? Essa descentralização da informação, né? Jornalistas ou xereteiros de plantão como eu, que está aqui no YouTube, né? Cada um vendendo o seu peixe, né? Tentando o seu espaço, sabendo que isso, quem leva é aqueles que têm qualidade, né? Qualidade de serviço, qualidade de informação. Aliás, uma coisa que eu procuro sempre trazer aqui pra vocês. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorou um pouquinho aqui, eu peço mais uma vez um pouco, peço desculpas por esse pequeno atraso, mas é porque a gente está, vai tentar uma outra forma aqui no canal. Eu estou, inclusive, com câmera aqui na minha frente. E vou tentar fazer cortes, vamos ver como fica isso. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Se vocês, perdão, se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. A gente está crescendo rapidamente, eu espero a gente chegar na faixa dos mil inscritos, seria legal. Se vocês gostam, eu peço gentilmente pra que vocês curtam, compartilhem, e vamos lá. Vamos que vamos. e se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, deixe aí embaixo. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês estão assistindo agora essa live, desejo a todos aqui na Europa uma excelente tarde, um bom almoço. Se você está assistindo aí do Brasil, um ótimo, ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana, e a gente se vê numa próxima live ou num próximo vídeo aqui no Vida Europa. Fui! 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 Fui!